Muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal, o programa onde pode cuidar da sua saúde. Damos-lhe dicas, conselhos e indicações para que viva melhor. É hoje o meu convidado, o doutor Tiago Monteiro, é o fotologista e dentro desta especialidade, as portas deste consultório estão sempre abertas para que possa colocar as suas dúvidas aqui em direto. Temos para isso um número de telefone que está disponível, é 229538525. O número então para onde pode ligar a partir de agora e inscrever-se para participar na segunda parte do consultório. Pode também, se preferir, enviar-nos a sua questão por e-mail para consultório arroba portocanal.pt. Questões então ou também sugestões para o nosso programa são sempre bem-vindas. A partir de agora, como disse, pode inscrever-se para participar, para colocar as suas dúvidas em direto ao doutor Tiago Monteiro. Na segunda parte é a altura em que as portas se vão abrir e lhe damos espaço para que cuida então da sua saúde. Para já falamos de doenças da córnea, mais concretamente do queratocone. É assim, seu doutor, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a este consultório. Começamos pela definição de queratocone, uma palavra que parece um pouco complexa, afinal o que é que se trata? Boa tarde, boa tarde aos espectadores em casa e aproveitar para agradecer o convite para estar aqui presente. Tal como o nome indica, o nome é complicado, a doença já foi mais complicada e neste momento a comunidade médica já a facilitou. Trata-se de uma doença da córnea, tal como o nome indica. A córnea é a primeira lente que nós temos no olho, no sistema óptico do olho. Tem uma função que já à frente vamos perceber qual é. É uma doença em que a córnea se deforma, uma doença que aparece na infância ou na adolescência, que é progressiva, que é bilateral e que à medida que vai piorando ou degradando, faz com que a pessoa vá perdendo visão, perdendo visão de uma forma que muitas vezes não se consegue recuperar com óculos, portanto com medidas médicas simples. A córnea, como eu expliquei há pouco, é a primeira lente do sistema óptico do olho. Nós podemos encarar o olho como uma lente de uma câmara fotográfica ou de uma câmara de filmar, portanto a imagem que nós percebemos no cérebro, no fundo, é a tradução da luz que entra dentro do nosso olho. Essa luz tem que ser focada na retina. A retina é a parte interna do olho que funciona como diria o rol da câmara fotográfica, mas para que a imagem seja nítida, ela atravessa uma série de lentes. Essas lentes têm como função focar a luz num ponto específico. Com a ajuda deste modelo será mais fácil percebermos? Possivelmente sim. Portanto, aquilo que eu estava a explicar será mais fácil de entender em casa se olharmos para o olho como uma circunferência, como a conhecemos. A parte anterior do olho funciona então como a óptica de uma máquina fotográfica. Nós temos a córnea, que é a primeira camada que a luz atravessa, temos a pupila que no fundo funciona como um diafragma, portanto fecha-se e abre-se para entrar ou não, portanto para funcionar a quantidade de luz que é dentro do olho e por trás desta lente temos uma segunda lente que se chama o cristalino, que tem como principal função acomodação na visão ao perto e, por exemplo, a presença de uma catarata não é mais do que o cristalino pacificado. Portanto, a córnea, que é isso que nos prende hoje a atenção, a córnea é responsável por dois terços da capacidade de focagem do olho, ela tem uma forma mais ou menos esférica e nos doentes com keratocone ela apresenta-se curva, mais fina, portanto mais frágil e essa curvatura é normalmente inferior, portanto não é central e isso vai trazer ao doente uma miopia e um astigmatismo que para além de serem elevados são irregulares, ou seja, são erros de refração em óculos que os óculos não conseguem corrigir completamente, pelo menos numa fase mais adiantada. Pronto. Porquê que a doença é importante e daí o tema? Porque é muito importante primeiro um diagnóstico precoce, porque nós temos atualmente formas de atuar de modo a que a doença não progrida, ou seja, se a diagnosticamos numa fase em que a criança ou adolescente ainda tenha uma boa acuidade visual, com óculos ou sem óculos, nós podemos permitir que a doença não piore. Segundo, como é uma doença que atinge pessoas em idades jovens, a perda de visão que provoca é de tal forma grave, em alguns casos, que vai dificultar quer a aprendizagem escolar, quer a entrada numa licenciatura, na diferenciação da pessoa na sua idade adulta. Sr. Doutor, de facto, refere-nos a idade, uma doença que surge na idade jovem, na grande maioria dos casos surge mesmo na adolescência? Sim. A maioria dos estudos epidemiológicos fala que a doença, ou melhor, que será possível detectar a doença com exames muito específicos antes dos 20 anos. A maioria dos doentes apresentam queixas, eu diria, entre os 16 e os 24, 26 anos. É nesta altura que, apesar da doença já lá estar, se possa manifestar, sendo que há muitas crianças, e nós temos muitas que seguimos e tratamos, que nos são referenciadas com uma doença muito precoce, estou-me a lembrar de alguns casos com 12 e 14 anos, crianças têm a doença numa fase mais agressiva, diria, ou seja, que aparece de uma forma precoce e cuja evolução é muito rápida. Estamos a falar de casos em que em cada 2, 3 meses as crianças podem ter que aumentar a graduação nos óculos, piorar a visão, portanto, isso muitas vezes põe o oftalmologista na pista de algo que não seja apenas um simples aumento de miopia, como é frequente a ver a cada 1 ou 2 anos. Por isso é que a vigilância frequente é extremamente importante. Sim, claro que sim. Portanto, a promoção de rastreios em escolas, a ida ao oftalmologista com alguma regularidade e principalmente a capacidade do oftalmologista de detectar que possa haver algo que esteja por trás de uma visão que não se consegue corrigir com óculos, deve fazer o oftalmologista motivar os pais ou motivar a família para investir na realização de algum exame, que há muitos, para que se possa pelo menos excluir ou não a patologia. Sim. Em relação aos exames, exames de diagnóstico que possa salientar-se, doutor? Pronto, dentro do diagnóstico nós podemos enquadrar em dois grandes grupos. Um é o grupo das queixas e da história clínica, no fundo é aquilo que eu já referi, portanto, são jovens que têm óculos, que veem mal com óculos, que não conseguem ter uma visão 100%, diria, com óculos. Para além da queixa de má visão, são pessoas que têm queixas de visão distorcida, halos e deslumbramentos à noite, muitas luzes, portanto, a irregularidade da córnea faz com que haja múltiplos pontos de focagem da luz, portanto, são pessoas que têm esse tipo de queixas e são muitas vezes crianças ou jovens que têm associado outras doenças orgânicas, portanto, o corpo, nomeadamente a asma e outras alergias, é muito típico. Também é uma doença que aparece muito nos síndromes de Down, mas a frequência aí é mais reduzida. Quando temos uma suspeita, nós temos que fazer um exame, no fundo vamos medir a curvatura da córnea, chama-se um exame de uma topografia da córnea, da mesma forma que fazemos uma topografia num terreno, por exemplo, para saber a inclinação do terreno, para construir uma casa ou uma estrada, nós temos um exame exatamente semelhante, que fazemos na córnea e vamos estudar ponto a ponto a córnea e vamos detectar as alterações na curvatura, que nestes casos são córneas excessivamente curvas, vamos detectar que há um afinamento da córnea, etc. Portanto, os exames têm uma capacidade diagnóstica, uma sensibilidade muito elevada e cada vez mais têm, porque muitas vezes nós só diagnosticamos estas doenças em muitos pacientes que nos vêm, por exemplo, com miopia astigmatismo e que pretendem fazer uma correção a laser da sua visão. Este exame que estou a comentar é um exame obrigatório para excluirmos que a córnea não tenha doença e, portanto, há muitos doentes que vêm 100% com os seus óculos e podem ter um cratocone sem saber, sem sintomas, porque muitas vezes a doença não evolui. Portanto, nós temos uma muito boa capacidade de diagnóstico e diagnóstico precoce, se for necessário. Como diz, importante para travar a progressão da doença. Em termos de tratamentos, quais são os tratamentos de que dispomos hoje em dia para o cratocone? O tratamento cratocone podemos dividi-lo em três grandes grupos. Um é o tratamento médico da doença. A doença afeta a superfície externa do nosso olho, visto que a córnea está em contacto permanente com o ambiente. E estes doentes, normalmente, têm mais propensão a ter-se cura ocular. Temos que considerar também que são doentes jovens, que trabalham muito no computador, com dispositivos eletrónicos, portanto, onde há já uma grande, diria, predisposição para sintomas de secura ocular. Portanto, são doentes que têm que ser tratadas à sua superfície ocular com lágrimas ou substitutos lacrimais. E, como dizia atrás, também a alergia, nomeadamente a alergia ocular e o coçar os olhos, que está muito associado a esta doença e ao eventual agravamento da doença, também deve ser tratada com gotas, com colírios antialérgicos, de modo a que o doente tenha menos vontade de coçar os olhos. Essa é a primeira parte. A segunda grande parte trata-se de corrigir a parte refrativa, a óptica. No fundo, a córnea está danificada, nós temos que corrigir a miopia e o astigmatismo. Se a doença tem um estadio leve ou eventualmente incipiente, esse doente vai ver muito bem com óculos à partida ou com lentes de contacto diárias, descartáveis, as mais comuns que utilizamos. Quando a doença começa a aumentar a sua gravidade, a óptica do olho torna-se de tal forma curva, a córnea torna-se de tal forma encurvada que os óculos não conseguem corrigir essa deformidade. E então, nessa altura, temos que usar lentes de contacto mais duras. São, chamam-se as lentes de contacto rígidas, que no fundo o que vão fazer é, vão aplanar o cone e tornar a córnea mais esférica. E na grande maioria dos casos, essas lentes de contacto têm ótimos resultados e permitem aos doentes melhorarem a sua visão. Sim, sim. O problema destas lentes é que, pelo facto de encurvarem e apertarem o olho, ao fim de alguns anos, a maioria dos doentes vai deixar de as conseguir tolerar e as próprias lentes também têm complicações, como as infecções e as alergias. Portanto, numa fase inicial, a óptica do olho pode ser tratada com tratamento, diria conservador, tratamento médico, com os óculos ou lentes de contacto. O terceiro grande grupo de tratamento é o tratamento cirúrgico. E aqui existem três grandes grupos de tratamento, ou três grandes formas de tratamento. O tratamento mais agressivo é o mais antigo, curiosamente, que é o transplante de córnea. Há muitos anos não havia mais nenhum tratamento, então se o doente não visse com óculos nem com lentes, a única forma de corrigir era substituir a córnea por uma nova. Sim. E até há poucos anos o transplante de córnea por keratocone, por keratocone, era uma das principais causas de transplantes de córnea em Portugal e nos países desenvolvidos. Portanto, estamos a ver que há uma necessidade de uma cirurgia agressiva numa população muito jovem, um transplante que tem que sobreviver, entre aspas, no olho, 50, 60, 70 anos. O transplante, neste momento, nós reservamos para as doenças muito avançadas em que mais nada resulta. E não em idades tão precoces. E não em idades tão precoces. Quando o doente não consegue andar com a lente de contacto, ou quando não consegue ver bem com a lente de contacto, nós temos uma opção de tratamento que são os implantes de uns segmentos de plástico que vamos colocar na espessura da córnea. Portanto, se eu há bocadinho expliquei que a córnea era encurvada e que a lente de contacto, no fundo, aplanava a córnea, tornava mais esférica, nós podemos colocar uns segmentos na espessura da córnea, que vão fazer, no fundo, aquilo que faz a lente de contacto. Eles vão atuar como uns elásticos, vão regularizar a forma da córnea, vão permitir ao doente voltar a ver melhor, reduzir o astigmatismo irregular e, portanto, melhorar a sua visão. Quer com óculos, quer sem óculos. Sendo que, muitas vezes, o doente precisa, na mesma, de usar uns óculos de correção, mas com um grau de graduação muito mais baixo. Um grau de graduação que é muito mais fácil de tolerar. Portanto, podemos comparar a cirurgia dos aneios corneanos ou dos segmentos corneanos a uma parede que está inclinada, que está tombada e nós vamos por dentro pôr-lhe umas vigas de ferro que vão, para além de dar resistência à própria parede, que estava fraca, vão também colocá-la no sítio mais correto. Sim. O tratamento mais recente é um tratamento que é para usar nas fases iniciais. Ou seja, se nós diagnosticamos um cratocone num jovem e o vigiamos e observamos que a doença está a progredir, nós temos atualmente um tratamento que é à base de uma vitamina e de uma irradiação ultravioleta que, no fundo, vai provocar um enrajecimento da córnea. No fundo, na mesma parede que eu lhe expliquei, em vez de colocarmos uma viga para, no fundo, a corrigir a posição, nós vamos atuar antes que a parede comece a cair. No fundo, era como dar um cimento novo. Pronto. Esse tratamento é um tratamento que fazemos principalmente na idade mais jovem, em doentes que vejam muito bem ainda, mas que tenham a doença a piorar. Chama-se o tratamento do cross-linking. No fundo, é um aumento do cruzamento das fibras da córnea. Senhor doutor, temos um vídeo para exemplificarmos precisamente estas cirurgias. Sim, nós trouxemos um vídeo de cirurgia do cratocone. Neste caso, um vídeo de implante dos tais segmentos intracornianos que eu falei. Portanto, nesta altura, nesta fase, esta cirurgia é feita com anestesia tópica. Portanto, o doente está deitado debaixo do aparelho laser, está apenas com anestesia no olho com gotas. Normalmente, como operamos, por exemplo, uma catarata. E nós, através de um aparelho laser, vamos criar os tais túneis no interior da córnea, onde vamos depois colocar os aneios, os segmentos, que são segmentos de plástico. Portanto, é um material já muito usado em oftalmologia há muitos anos. Portanto, é um material inerte, que não causa qualquer tipo de alergia. Antigamente, e não muito antigamente, ainda recentemente, esta cirurgia era feita manualmente. Nós tínhamos umas peças de metal, o doente tinha que estar com anestesia geral, como imagina. A cirurgia não era tão eficaz, tão segura. Portanto, atualmente, podemos operar estes jovens mais cedo, de uma forma mais segura e, como vemos, com uma anestesia tópica. É 100% segura e eficácia, doutor? Sim, na medicina não há 100% de eficácia nem de segurança, não é? Em nenhuma cirurgia. Mas podemos dizer que a técnica cirúrgica que atualmente dispomos, nos eleva, quer a eficácia, quer a segurança, a uns níveis, que eu diria, perto dos 90%, 95%. Depende daquilo que depois queremos definir como eficácia ou segurança, não é? Mas dentro daquilo que é os parâmetros, ou seja, o doente melhorar a sua visão, não ficar pior do que o que estava, eu diria que em cada 10, se um não melhorar, acho que é uma média relativamente razoável com esta cirurgia. Sendo que o doente que não melhora, ainda assim, é um doente que pode ser reoperado, ou seja, esta cirurgia tem um caráter de alguma reversibilidade. Portanto, aqui vemos o final da cirurgia, em que confirmamos a centragem do anel, aqui vemos uma imagem de um doente operado com um segmento na córnea. A cirurgia feita com o laser também nos permite atualmente tratar doentes que estão operados há muitos anos de transplante de córnea, transplantes de córnea feitos por qualquer motivo que seja, em que uma das causas para que o transplante não funciona é a presença de um astigmatismo muito elevado, porque quando transplantamos a córnea, nós não transplantamos a córnea na sua totalidade, transplantamos uma parte central, portanto há uma parte do dador que vai encaixar no fundo no receptor e a peça nunca é perfeita. Logo, a córnea pode ficar ligeiramente ovalada e os doentes podem ter um transplante perfeitamente transparente, mas com 6, 7, 8 dioptrias de graduação, que não conseguem usar em óculos. Então, através do mesmo tratamento, nós podemos recuperar a visão desses doentes que têm um transplante muito bem feito, mas que muitas vezes está óticamente não funcionando. Muito bem. Sr. Doutor, estão então aqui explicadas estas novas técnicas cirúrgicas, também percebemos um pouco o que é o Gratocon. Vamos agora fazer uma curta pausa neste consultório. Nós voltamos já a seguir-se a um curto intervalo para o Sr. Doutor poder esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores. Por isso, quando consigo desse lado, já sabe que temos um número de telefone que está sempre disponível para que possa fazer a sua chamada, é o 22 953 8525. Inscreva-se e participe. O intervalo é muito curto. Até já.